Posso adicionar hemogenin para secar? Estou tomando enantato, mas masteron, secando e definindo. Olha, seu animal, quando você seca, se você tiver músculo, ele vai ficar aparente. E quando a musculatura fica aparente, a gente fala que a pessoa está definida. Não existe nenhum ergogênico que vai te acelerar para você secar alucinadamente. O que modifica tudo é a sua alimentação, a sua dieta, o seu aeróbico e o seu treino. Déficit calórico ou superávit calórico. Tanto pode utilizar para construção muscular, quanto para perder peso, gordura. O que modifica aí é a retenção de cada um. Isso sim muda.